Bom, então, dando sequência A nossas sessões paralelas Agora quem vai apresentar pra gente é o Pedro Ele vai falar sobre entropia Em sistemas dinâmicos Pedro, a palavra é toda sua Aí no final a gente abre espaço pra Alguma pergunta, se for o caso Fique à vontade Obrigado, primeiro agradecer O espaço que o EPP me proporcionou Eu sou Doutorando em matemática Lá na Unicamp No IMEC E hoje eu vou falar um pouco sobre entropia E como o objetivo Do encontro É reunir pessoas de áreas diferentes Da matemática, até matemáticas No plural Eu resolvi fazer essa apresentação Falando principalmente Sobre conceitos básicos de entropia E no fim eu vou comentar, se der tempo De um artigo Que eu estou estudando Então Eu vou fazer a apresentação Em quatro sessões Primeiro começando falando sobre entropia métrica Então qual é o contexto aqui? A gente tem um espaço de probabilidade E uma função que preserva a medida Ou seja Ela puxa conjuntos mensuráveis E ela A medida desses conjuntos puxados É a mesma do conjunto original Então eu vou falar antes O que é uma partição mensurável Do espaço É o seguinte É um subconjunto de conjuntos mensuráveis E que satisfaz o seguinte Primeiro que a união deles Dá o espaço todo Segundo que o vazio Não faz parte dessa coleção E terceiro que Se tem dois conjuntos Duas partes da partição Que são diferentes A interseção vai ser vazia A gente só vai considerar aqui Partições finitas Então aqui tem duas figuras De um espaço Com duas partições diferentes Certo? E o que é o refinamento De uma partição? É uma outra partição P' Que satisfaz que Para toda a parte P' Da partição nova Refinada Tem uma parte Na partição Original Que é maior do que a P' E a gente denota isso Desse jeito E isso vai ser Uma relação de ordem Nas partições Então aqui um exemplo A figura Uma partição E aí do lado aqui Direito Uma partição Que está refinada Porque está vendo Eu peguei Esse aqui Eu dividi em mais duas Aqui dividi em mais duas Essa parte aqui Continua igual E agora O que é o co-refinamento De duas partições Às vezes isso é chamado De soma E é você pegar As duas partições Faz a interseção De todas as partes E no fim Você tira o conjunto vazio Só porque Na partição A gente não pode Não permite ter conjunto vazio E isso pode ser calculado Repetido às vezes Por causa da associatividade Não tem problema De definição E a gente vai denotar assim Aí aqui Umas ilustrações De novo Uma partição P' Uma partição Então Como a gente define A entropia Dessa partição A gente usa Essa fórmula Que é bem Padrão Já Que é motivada Da teoria da informação E definições originais Do Shannon Que é um jeito De você medir Algum certo Atribuir um certo Número A uma partição E essa entropia Ela tem as seguintes Propriedades Primeiro Ela preserva A ordem Aqui Em segundo Que Ela é Subaditiva A entropia Do correfinamento Vai ser a soma Das entropias Eu notei que aqui Está errado Em vez de T Seria M Eu notei errado E Agora Para falar O que é a entropia De um sistema Então Até agora A gente mediu Entropia de partições Só que agora A gente quer De algum jeito Calcular Como que A F Ou seja A dinâmica Do sistema Influencia No espaço Como as órbitas Desse espaço Se comportam E primeiro A gente vai falar Vai definir O que é puxar Uma partição Pela F Que é basicamente Pegar a imagem Inversa Pela F Das partições De cada parte Da partição Certo Que a primeiro momento Pode parecer Que a gente está falando Do passado Aqui Só que Por definição Um X Pertence Na imagem Inversa Significa que O F De X Pertence Ao P Então Se a gente for ver A gente na verdade Quando fala Que um X Está nesse conjunto A gente está falando Do futuro dele A gente está falando Que daqui Um intervalo De tempo Ele vai estar No P E daqui a pouco Vai ficar Mais claro Por que Isso é importante Então Propriedades Aqui Da partição Puxada É que Ela também Preserva A ordem Que ela Preserva O co-refinamento E a entropia Também é preservada Certo Agora eu defino Aqui O que é O enésimo Co-refinamento Dinâmico De uma partição E isso É um jeito De a gente Criar Uma outra Partição Que vai codificar A informação Dinâmica Do sistema Então Esse co-refinamento Dinâmico É basicamente Você fazer O co-refinamento De todas As imagens Inversas Da partição De 0 Até n-1 Ou seja Os primeiros N iterados E por que Isso é interessante Pelo seguinte Um elemento Dessa partição Desse co-refinamento Dinâmico Ele é dessa forma E Quando eu vejo Um ponto x Eu pego um ponto x Nesse conjunto O que isso significa? Significa que eu sei O futuro De n passos Da órbita dele Então quer dizer Que x está No p e 0 Daqui um intervalo De tempo Ele vai estar No p e 1 E assim por diante Até o p e n-1 Então essa partição Ela está codificando As órbitas Em até n momentos Para frente N iterados E agora A gente define O que é a entropia Métrica Da f Com respeito A essa partição Que é o seguinte Eu vou pegar Esses co-refinamentos E calcular A entropia deles E aí Eu vou dividir Por um sobre n E pegar o limite Então De certa forma Eu estou Medindo aqui A taxa De crescimento Exponencial Dessa entropia Entendeu? Da entropia Das partições P e n E o O super índice n Aqui Ele está aí Não é à toa É porque De certa forma Tem um crescimento Exponencial Realmente Essa partição E essa entropia E Proposições bem básicas Sobre isso São Primeiro Que essa entropia Do sistema Com respeito A partição Ela preserva a órbita E segundo Que ela Ela é subeditiva Com relação Ao correfinamento E para Definir finalmente A entropia métrica Do sistema O que eu vou fazer? Eu vou pegar o sup Para todas Essas partições Finitas Misturáveis E a ideia Por trás disso É basicamente O seguinte Com cada partição Que eu pego Eu meio que estou Definindo Aqueles iterados E aqueles itinerários Do ponto x De cada ponto x Mas uma pessoa Pode pegar Uma partição E outra pode pegar Uma diferente Então basicamente A entropia Ela vai falar Assim O pior dos casos O mais complexo Que pode ser O seu sistema Com relação A uma partição É o valor da entropia É o supremo E explistando Toda a definição Agora da entropia Só pegando Tudo que a gente Já fez Essa é a expressão Geral E a entropia Satisfaz o seguinte Satisfaz essa lei De expoentes Que se pegar A f E Compuser com ela Mesma K vezes O expoente Vai cair É um comportamento Logarítmico E se ela é invertível A inversa Vai ter a mesma Entropia Que é a f Agora eu vou falar Sobre a entropia Topológica E vai ser O jeito que a gente Vai construir Vai ser bem análogo A parte do começo A dificuldade Que a gente tem agora É que a gente Não pode mais usar Uma medida A gente só tem Topologia Então qual é o contexto A gente tem Um espaço topológico E aqui é compacto Isso nesse caso É importante E uma função contínua E em vez de partições A gente agora Vai considerar Coberturas abertas Porque se você fosse Considerar Uma partição aberta Do espaço Isso não ia ser Muito frutífero Porque ia ter problemas De Do espaço Ficar desconexo Quando tem partições Abertas não previais E tal Então a gente vai pegar Coberturas E o que é uma cobertura? É uma coleção De abertos Uma cobertura aberta É uma coleção de abertos Coberturas Cuja união É o espaço todo E uma subcobertura Vai ser uma cobertura Que é um subconjunto Bem simples Aqui também A gente só vai considerar Coberturas finitas Então aqui uns exemplos Uma cobertura Aqui tem uma subcobertura Tá vendo? Eu tirei esses dois Subconjuntos aqui Eles não influenciam No fato de que Os outros Conjuntos aqui Ainda cobrem o espaço Aqui um outro exemplo De uma outra cobertura A diferença agora é essa Que a gente pode ter Uma ambividade Pode ter conjuntos a mais E tal Só que se vocês notarem Essa cobertura C aqui Ela é mínima Qualquer subconjunto Que eu tirar aqui Não vai mais Cobrir o espaço Então a gente vai estar Interessado nesse tipo De comportamento Um fato importante Que não acontecia na partição É que agora tem Uma interseção Tá vendo? Então esse conjunto Do meio aqui Ele tem uma interseção Com esse conjunto aqui De um lado Tem interseção com os outros Então tem pontos Que estão em mais de uma cobertura Em mais de um subconjunto Da cobertura E de novo Para a cobertura A gente vai fazer a mesma coisa Defini o refinamento Como sendo uma outra Cobertura Que satisfaz a mesma coisa Que satisfazia No caso da partição E denotar do mesmo jeito Com um detalhe Que agora Isso não vai ser uma ordem Vai ser uma pré-ordem Se eu não me engano Mas isso não é muito relevante E agora Uma interpretação De refinamento Aqui Um exemplo É que a gente deixa A interseção Mais fininha Tá vendo? Então isso vai ser relevante Em alguns casos Para a gente tentar Aproximar Com coberturas abertas Tentar aproximar Partições do espaço E de novo O correfinamento Define bem igual A única diferença É que a gente não vai tirar O conjunto vazio Porque para a cobertura Pode ter conjunto vazio E de novo Ele pode ser calculado N vezes Por causa da associatividade Então aqui São os exemplos O correfinamento Pode ficar uma coisa Muito complexa Como eu fiz Nessa figura É todo tipo De interseção Está lá dentro E agora Para definir A entropia De uma cobertura Primeiro a gente Vai definir Esse número Mínimo de subcobertura Então o que é isso? Agora a gente Não pode mais medir O tamanho Dos conjuntos Dessa cobertura Porque a gente Não tem medida Só tem topologia Então a ideia É que eu vou contar Qual é a quantidade De conjuntos Que tem na minha cobertura Mas aí eu vou olhar Para subcoberturas Dessa cobertura C Porque a gente Quer descartar Conjuntos que são Irrelevantes Na cobertura C E aí o mínimo Dessas cardinalidades Vai ser esse número N E ele tem as seguintes Propriedades Ele também preserva Aqui a relação De refinamento Só que agora Ele não é mais Subaditivo Digamos Ele é submultiplicativo Então para corrigir Esse tipo de comportamento Dado que a gente Quer que a entropia Tenha Uma natureza Aditiva Digamos A gente vai definir A entropia da cobertura Como o log Desse número Então simplesmente Passa o log A propriedade Fundamental do log É transformar A multiplicação Em soma Então a gente Mantém Porque o log É crescente A gente mantém Essa propriedade Só que agora A gente tem A subaditividade E novamente Para definir Agora que a gente Sabe definir E sabe calcular A entropia De coberturas A gente vai definir A entropia do sistema Primeiro falando O que é puxar Uma cobertura Que é a mesma coisa Basicamente Segundo Bom Aí tem essas propriedades E agora Um detalhe É que A entropia topológica Ela não é mais igual Quando você puxa Mas ela é menor igual O que na prática Ainda é suficiente E aí Quando a F É sobreadjetiva A gente tem igualdade E agora a gente Define de novo O correfinamento Dinâmico Da mesma forma Puxando todo mundo E fazendo o Correfinamento De tudo E a entropia topológica A gente define de novo Como Esse limite Dessa taxa De crescimento exponencial E finalmente A entropia topológica Não só Relativa a uma cobertura Mas Mas De modo geral Da F Da dinâmica É o supremo E de novo Resumindo aqui A A definição Para tudo E por fim Propriedades Também Mesmo Tipo de propriedade Que tem um comportamento Que a entropia Tem esse comportamento Que é Cai o expoente Quando é hômeo Aqui A gente vai ter Que a inversa Tem a mesma entropia E uma outra propriedade Importante É a invariança topológica Então Isso é basicamente O seguinte Se eu tenho Duas dinâmicas Diferentes Uma F E uma F' Eles são sistemas Topológicos Compactos E aí A gente considera Uma F' Que leva o X' No X E ela ser Uma semiconjugação Aqui O importante É pensar Que é Um morfismo Sobrejetor Dos sistemas dinâmicos E aí O que vai acontecer? A gente vai ter Que a entropia Da F' Vai ser Maior ou igual Que a entropia Da F' O que implica Que se for Uma conjugação O Φ Ou seja Um homem Aqui a gente vai ter A igualdade Das entropias Então ela realmente A entropia topológica É uma característica Topológica Do sistema E por fim Eu vou falar Aqui sobre A entropia uniforme A entropia uniforme Geralmente Recebe o nome Até de Entropia topológica Porque Ela é definida Num espaço métrico E é que a gente Vai considerar Em geral Compacto Mas ela pode ser Definida para Não compacto Também Isso é relevante E uma função F Que é contínua Quando o espaço For compacto Ela vai ser Uniformemente contínua Quando a gente Não considerar Compacto A gente geralmente Vai exigir Que ela seja Uniformemente contínua E por isso O nome Entropia uniforme Ela tem a ver Com a estrutura Uniforme Do espaço métrico Não só A princípio Não só Com a estrutura Topológica Para definir A centropia Eu vou falar Sobre bolas dinâmicas Então o que é Uma bola dinâmica A gente vai ter Um centro e um raio Como de costume Em bolas E aí Uma ordem M E o que é Essa bola Ela Você vai olhar Todos os pontos Que Para N iterados A órbita dele Está Y perto Da órbita Do ponto P Do centro Então são pontos Que estão perto Do P E durante N iterados Vão estar Ainda perto Do P Y No caso E uma consequência Dessa definição É que isso pode ser Escrito como Essa interseção Puxando as bolas Em cada Ponto da órbita E depois Fazendo essa interseção Agora Para definir Conjuntos geradores A gente vai querer Olhar Conjuntos compactos No espaço M E a gente Quer cobrir Esses conjuntos Compactos Com bolas dinâmicas Então o que A gente vai fazer A gente vai definir Que um NY gerador Desse compacto É um subconjunto De pontos Que a gente Tem que pensar Que são centros De bolas De modo que As bolas dinâmicas Centradas Nesses pontos G Nesses pontos P No espaço Do G No conjunto G Ela cobre O compacto K E aí a gente Fala que O conjunto G NY Gera K E a gente Define essa Quantidade Analogamente Ao caso Topológico A gente vai Contar Qual é a menor Quantidade De bolas Dinâmicas Que a gente Pode usar Para cobrir O K Então é basicamente Isso que a gente Está falando Aqui E para definir A entropia Uniforme Agora A gente vai Primeiro definir O que ela é Essa entropia Com uma Epsilon Imprecisão Que é o seguinte Você pega De novo E calcula Agora com Limisup Mas a ideia É a mesma O crescimento Exponencial Dessa quantidade De bolas Aqui Que você Precisa Quando o N aumenta Quando esse N aumenta Eu não comentei Na hora Mas a bola Dinâmica Quando o N aumenta Ela vai Diminuindo Porque você Vai ter Uma restrição Maior Para pontos Que vão Durante mais Tempo Estar perto Do ponto Original E aí A entropia Uniforme A gente Define Como Tirando A imprecisão Digamos Levando O Epsilon A zero E finalmente A entropia Uniforme De F A gente Pega O sup Para todos Compactos Agora Quais são As relações Entre essas Entropias Que a gente Comentou Até agora Num Contexto Do espaço Métrico Compacto Uma função Uniformemente Contínua O que vai Acontecer A entropia Topológica É igual A entropia Uniforme E por isso Mesmo Muitas vezes Nem se utiliza Esse nome Entropia Uniforme Eu quis Adotar Aqui Essa nomenclatura Para ressaltar Que a princípio As definições São diferentes Mas depois Você mostra Que elas São iguais E Uma outra Consequência Importante É o princípio Variacional Que Nesse mesmo Contexto De espaço Métrico Compacto A gente Tem o seguinte Que a entropia Topológica Do sistema Vai ser O supremo De todas As entropias Métricas E esse supremo É tomado Com relação A medidas Que elas São borelianas E são Preservadas Pela F Só para Respeitar A estrutura Topológica E dinâmica Do sistema E por fim Eu vou comentar Rapidamente Aqui sobre O artigo Do Do Zhang Que é o seguinte A gente tem Uma variedade Compacta Um C2 Difio E uma medida De probabilidade Ergódica Tá A gente vai denotar Os expoentes De Liapunov Positivos Como λ1 Até λu E cada Subvariedade Instável Local Aqui Com raio Rho E baseado No ponto X Como esse Wi E antes De apresentar O teorema Principal Só comentando O que é O crescimento Volumétrico De uma Subvariedade Você basicamente Faz algo Bem análogo Ao que a gente Já tem Feito A gente Pega Mede o volume De como Essa variedade Cresce Com a F Com a Dinâmica E aí Pega Essa taxa De crescimento E aí O crescimento Volumétrico Da variedade Wi Essa variedade Instável A gente vai denotar Como Vi De Fm O detalhe É que o X Aparece Aqui E não Aparece Aqui Mas é Porque a gente Pode mostrar Que essa Parte Aqui Na verdade É uma Função Que é Basicamente Igual Em todos Os pontos A menos De medida Nula Então É uma Função Bem definida E o que o Teorema Diz É Essa Majoração Então Ele mostra Que a Entropia Métrica Vai ser Menor Igual Que esse Crescimento Volumétrico Da subvariedade Instável Somada Aos Expoentes Leapunove Que não Foram considerados Nessa variedade Instável Do i Mais um Até o u Multiplicados Por constantes Aqui E É isso Aqui Só para Passar Para vocês Algumas Referências Para quem Quer estudar Livros Que falam Sobre isso Tem o livro Do Vianna E do Oliveira Aqui Fundamentos Da Teoria Ergótica Que cobre Bem isso E um livro Bem bom Também É o do Bowen Esse livro Aqui E os outros Artigos Aqui São basicamente Artigos Aqui o do Zang Que eu comentei No final Mas artigos Que foram Os que Definiram Esses conceitos Inicialmente Obrigado Maravilha Obrigado Aí ao Ao Pedro A apresentação Foi ótima Abra espaço Então Se alguém tiver Alguma pergunta Pode abrir O microfone Eu tenho uma pergunta Na verdade Fica à vontade Para mim Opa O Ulisses levantou a mão Pode ir José E depois eu libero Para ele Eu não Para mim não é muito óbvio Porque a entropia topológica Tem que ser Ela precisa ser infinita? Porque você está falando Sobre um sup De um monte de partição E quando você está diminuindo As partições Na minha cabeça Aumentaria essa entropia E daí ela quase sempre Seria infinita Pelo menos na minha cabeça Entendi Então Existem casos Em que ela é infinita Tá Mas Mas tem uma Uma classe de exemplos Que a gente pode mostrar Que ela é Que ela é finita E eu E acaba sendo Muito relevante Não sei se você já ouviu falar Por exemplo É É um É um tipo de exemplo Bem comum em dinâmica Dos deslocamentos Né De Markov E tal Coisas desse tipo A gente consegue mostrar Que ela é finita E a gente consegue diferenciar Esses deslocamentos Usando entropia Ah, interessante É Então assim A princípio Eu fiz uma Uma apresentação Muito limpa Digamos Não mostrei nenhuma Nenhuma Eu realmente não provei nada E tal Para fazer as contas Tem que definir Muito mais coisas E ver com cuidado Mas Mas Tem muitos casos Relevantes Em que ela Em que ela vai ser finita Tá bom Beleza, obrigado Ulisses Oi Pedro Muito boa a apresentação Parabéns Eu fiquei em dúvida Só com O enunciado Do Do teorema Que você fala Que você tem uma Uma estimativa ali Né Sobre esse crescimento Volumétrico Que acontece em Em todo ponto Eu fiquei em dúvida Esse volume Que você fala Da superfície Da subvariedade Não é o mesmo Não é o volume dado Em termos da mesma Medida M No espaço ambiente É Ou alguma espécie de É o que? É a restrição da medida A subvariedade Ou é o volume Em relação a alguma Outra É não Geralmente Olha Eu não tenho certeza absoluta Tá Isso é uma Isso é uma boa pergunta Mas Mas eu Eu diria que Não Ele é um volume Por exemplo Quando você tem Uma variedade Riemanniana Você consegue definir O volume De subvariedades Em relação A uma forma ambiente Né É Exato Exato Em relação A uma forma ambiente Agora Eu não tenho certeza absoluta Tá Eu acho Que a medida Aqui O papel da medida Tá sendo mais Pra Pra você Falar Porque aqui É uma medida Ergódica Né Sim Mas Tá Faz sentido Você usa uma medida Ergódica Pra obter Informações A respeito Do crescimento Volumétrico No espaço Ambiente Né Sim A priori Não precisa De nada a ver Com o seu F Né Com a dinâmica É É Ela funciona mais Com a probabilidade Mas Mas é Perfeito Valeu Obrigado Marisa Pode perguntar Eu tenho algumas dúvidas Sobre o enunciado Essa variedade Instável Né Que você tá contando Só as que tem O expoente IAPO9 Positivo Certo Elas são Variedade Instável De De pezinho A princípio Não tem Isso É um split Hiperbólico Por isso que é Em quase todo ponto Não é Aquela condição Exatamente É isso Elas E elas Assim Elas levam em consideração Todos os lâmbidas Até o lâmbida I Né Então elas meio que vão Uma vai contendo a outra E tal Você vai Mas é É da teoria de Pecim É isso mesmo Tá Eu posso ver o enunciado De novo Por favor É Aqui Tá Então Esse teorema Ele é pra uma medida fixada Não é um tipo de Princípio variacional É pra essa medida fixada Que ela É pra essa É que tem alguns resultados Parecidos Que se você tem uma medida Com propriedades geométricas Que é a medida SRB A gente tem que a entropia É igual a soma dos Exploentes instáveis Com multiplicidade Então é bem parecido Tem o mesmo espírito Digamos assim Só que Pra uma medida Aqui a gente tem Que ele preserva o volume O seu De frigorifismo Preserva Preserva o volume Seria um Um resultado parecido Num contexto conservativo Bem interessante Interessante Bom, então Vamos agradecer aí Ao Pedro Uma salva de palmas Muito boa apresentação Obrigado.